Eu trabalho com lavadoras e através de colegas eu vi que abriu o curso e já tinha interesse de entrar na área de refrigeração também. Sim, a estrutura foi bem organizada, o material, as geladeiras bem selecionadas, o professor excelente. Eu entrei sabendo nada, nada e foi eu que tirei o 10. A experiência dele, o jeito dele dar aula, clareou muito nessa área.